Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entende que mandado de busca e apreensão não precisa detalhar tipo de documento a ser apreendido, mesmo que este seja sigiloso. Por maioria, os ministros da sexta turma do STJ, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, decidiram que não houve nulidade na apreensão de prontuários médicos durante uma investigação criminal no município de Londrina, no Paraná. Além disso, o colegiado considerou válido o ingresso dos investigadores em endereço que não constava do mandado judicial, porque foi autorizado por escrito pelo proprietário. O caso julgado envolveu a Operação Hipócrates, instaurada pelo Ministério Público para apurar delitos contra o Sistema Único de Saúde, supostamente praticados por administradores e funcionários de clínicas psiquiátricas. Segundo os autos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado formulou o pedido de busca e apreensão de materiais e documentos para averiguar a denúncia de cárcere privado de pacientes, maus tratos e falsidade ideológica. Para o Tribunal de Justiça do Paraná, a busca e apreensão contemplava todos os documentos que pudessem ter relação com as condutas investigadas, o que incluía os prontuários médicos. No STJ, a defesa de um dos investigados alegou a ilicitude das provas. Para o relator, ministro Sebastião Rey Júnior, não houve nulidade. Ele ressaltou que o artigo 243 do Código de Processo Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, detalhando o que pode ou não ser arrecadado. Acrescentou ainda que o artigo 240 apresenta um rol exemplificativo, não havendo qualquer ressalva de que os objetos a serem recolhidos não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada das pessoas. O ministro acrescentou que, caso houvesse a violação do direito à intimidade, esta haveria de ser mencionada pelos pacientes e não pelo investigado.